E agora vamos com a dica de Benê Gomes, que sempre tira aquela dúvida sobre o seu carro. Agora nós vamos falar sobre limpeza do seu carro. Você sabe que atualmente temos muitos produtos para diferentes aplicações, mas fique atento porque temos algumas boas novidades e que podem rejuvenescer o seu carro, isso mesmo. A lataria e o acabamento plástico do carro sofrem diariamente com a poluição e a sujeira das cidades, ainda mais quando deixamos o carro por muito tempo na rua. Aí não tem jeito. Pior do que ter um visual opaco, antigo e com jeito de abandonado, é saber que o plástico sem brilho pode denunciar sim a idade avançada do seu carrinho e até atrapalhar você na hora da venda. Diante disso, já conseguimos encontrar produtos com a função revitalizadora e que pode fazer o plástico velho voltar a brilhar. Quando você aplica o gel revitalizador, você vai reestabelecer essa característica do seu produto. Além do que, vai formando uma camada, uma película muito superficial que evita a agressão posterior. Este teste mostra que o gel revitalizador consegue manter por mais tempo o brilho da peça de plástico, mesmo quando lavada com sabão neutro. O recomendável é aplicar o produto nas peças plásticas a cada 15 dias, mas não precisa esperar seu carro envelhecer para começar a usar, já que ele tem a função de proteger as peças que ainda estão em bom estado. E para não deixar a lataria do veículo perder o brilho original, o jeito é lavar o automóvel periodicamente com o shampoo com cera automotiva. Além de retirar aquela sujeira impregnada na lataria, o produto consegue manter o brilho do carro por mais tempo, porque a sua composição química contém as mesmas características da cera automotiva. Ao enxugar o automóvel, não se esqueça de usar um tecido adequado. Evite qualquer trapo encontrado em casa, pois muitas vezes ele pode soltar fibras e atrapalhar o seu trabalho. Foi desenvolvido um tecido especial de microfibra, onde ela não solta essas fibras aí e tem um maior poder de absorção. E aí E aí E aí E aí E aí